Abertura Certíssimo, chefe. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá feliz hoje, hein, meu? Recebeu um aumento. Parabéns pra você aí, hein, cara? Eu tô com medo. Ele que dá pra perceber que é cego porque ele vem com a camiseta que tem ali uma lista verde que parece que ele teve um corte ali no estômago. Corta pra ele aí. Aqui não vai conseguir ver ali. Parece que tem um corte na barriga dele ali. Pelo amor de Deus. Hoje nós temos uma participação muito especial aqui de um cara que manja pouco de música. Trabalhou com caras fracos pra caramba. Tem muito o que aprender e nós vamos ensinar pra esta figura hoje. Arnaldo Sacovani! Aí, valeu! Beleza! Muito bom! Adorei esse espaço aqui. Já pensou, Arnaldo, falar pra você que vou ensinar você sobre música, bicho? Mas deixa eu te falar, velho. Assim, ó. Eu acho que eu aprendo todo dia. Às vezes me aparecem umas pessoas tão simples, tão do nada, e que eu vejo que eu não sei nada perto dela. Legal, né, cara? Então, eu acho que vim aqui pra aprender. Parabéns! Cara, que maravilha esse espaço aqui. Obrigado, pô. DJs, música, pessoas interessadas, é isso que o Brasil precisa, velho. Aliás, você... O primeiro espaço que eu tive o prazer de levar esse homem aqui foi ali no nosso querido Museu Mens, em homenagem ao nosso querido Gregão. E, pô, vamos começar o nosso Batendo Prato com essa história. Eu não sabia desse contato. Então, vou te falar. Tu trouxe o DJ Luciano aqui, né? Sim, sim. E o DJ sabe da minha ligação com o Mens, com o grego. E chegou na rádio lá, na Trans, onde eu trabalhava com ele, e falou, Arnaldo, eu fui num lugar que o cara fez o Museu Mens. E o cara quer te levar lá. Eu falei, eu já tô lá. Eu já vou. Porque o grego foi uma pessoa de uma importância na minha vida. E eu acho que fui na vida dele também. Pô, que legal. Nós éramos irmãos. Irmãos no sentido de que a gente conversava sobre o que fazer. começamos numa rádiozinha pequenininha, Antena 1, que era um fundo de garagem aqui, perto da Paulista. E ele mixando, e eu dirigindo a rádio. E a gente combatia as grandes, né? Na época. E ganhavam. Então, eu e o grego, a gente passava horas e horas discutindo as estratégias. Fora que eu conhecia o grego do Tamatete. Né? Que quem viu, viu aquela época. Quem não viu, nunca mais vai ver. Porque aquilo não... Não é possível mais hoje. Né? Eu vi o grego, o primeiro remix dele do RPM, do Transamérica. Eu acompanhei de perto. Então, eu vi a evolução de um profissional que... Eu vou falar aqui. Antes de um DJ, ele era músico. Porque ele gostava de música. Virava bem, por consequência. Sim. Então, outro detalhe. Ok. Quem viu ele no Tamatete com aquelas patricinhas, tal ali, ele fazia chover, velho. A hora que ele entrava com o Let's Groove do Ertwin & Fire e depois saia virando com o Sky, com um monte de coisa, era um negócio que subia na cabeça e no coração da pessoa. Ó, eu quero que você faça um corte rapidinho. Pera aí. Olha o que eu achei aqui. Maestro mecânico. Tô colocando aqui, ó. Tá na tela ali. Que foi... um dos primeiros... Esse parece que foi o primeiro disco que ele acabou produzindo, que ele esteve junto, alguma coisa assim, não é isso? Pode ser, eu não lembro exatamente. Porque comecei trabalhando com ele, depois despencou aqui o Greguinho, o irmão dele. Sim, sim. aguentando os caras lá. Mas a minha ligação sempre foi com o Greguinho. Com o Greguinho. Eu sou anterior ao Guedes, aquele povo da Pouca. Tá. Eu e o Greguinho somos anteriores aí. Não, a essência mesmo, onde começou a parada. É, é. Exatamente. Nós somos assim, Stacey Leite só, é... Sabe, é uma pré... Sim. Ok. É uma pré... É o início mesmo da parada. É o início. É a raiz da parada. É a raiz. O Robertinho aqui, da netorbetana. O Robertinho, o Robertinho já veio aqui no Matendo Prato também. Como ele tá? Pô, sensacional, veio aqui, tocou músicas sensacionais. Depois trabalhei com ele na Jovem Pan também. E posso te falar? O cara tá tão bom que ia até vender um CD aqui pra gente, né? Marqueteiro só. Jura? Eu tô fazendo aqui esses CDs, olha aqui, que eu tô com a música... Ele passou a vida vendendo fita na cabine, pô. Continuou vendendo aqui, Agora tá digital. Agora tá digital, né? É mais fácil. E quero trazer o irmão dele que trabalha no Jovem Pan até hoje, né? Esqueci o nome dele. Rogerinho. Trabalhou comigo porque eu trabalhei até na onda e foi Jovem Pan, né? Olha só, com os caras que você trabalhou. O que eu ia te perguntar? Antes de... Vou te cortar aqui. Você falou que tinha bastante contato com o grego e com esse pessoal que veio depois e tal. Mas, peraí, eles eram porre, os caras eram DJs, eles achavam que manjavam de música. Como que era o processo? Não, assim, ó... Fala real, pode contar porque... Eu vou falar pra você porque, por exemplo, eu tenho tido... Hoje eu trabalho no SPT, né? Sim. E faço muita coisa com a build. Legal, do Alan. É, do Alan. Mas vejo, eu não tô falando mal. Não, mas é a verdade. Fala aí, fala aí. É isso que a gente quer. É a hora da verdade. É. Velho, os DJs hoje têm uma preocupação mais técnica do que musical. Se tu der, o cara virar duas canções, ele não consegue. Ele consegue virar só o groove, só o beat. O gregão virava música. É diferente. Sim, sim, sim. Ele tinha uma ideia da hora exata do refrão de cortar e entrar outra. Ele tinha uma ideia exata de cortar determinadas introduções e pegar o cara já cantando pra não deixar a pista cair. Ele era um músico. Entendi. Eu e ele conversávamos de rádio, na rádio, sobre música, não sobre a técnica do DJ. Sim, sim, sim. Você entende o que eu falo? Sim, claro, claro, claro. Ele é um cara que quantas vezes eu vi ele no Tamatete, ele abria a noite com os Beatles Obladi e Obladá, que não tinha nada o que ver, mas aquela música já dava um negócio nas pessoas. ela já começava a beber, entendeu? Exato. E não era um groove, não era um beat, daí ele já virava, daí ele começava a dança. Então o DJ, o Gregão, é um DJ de músicas. Coisa que hoje em dia eu entendo por conta da música eletrônica, por conta dos equipamentos. Hoje, muito DJ de pendrive, não é? E tem o David Guetta que eu respeito, mas não gosto. então é... Não, isso é a minha opinião, velho. Claro, 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 por favor. Eu acho que o David Guetta às vezes tenta ser o passado e não consegue que não tem as mães, entendeu? Ele sabe fazer o dia hoje. O Gregão, na minha opinião, vou falar isso, cara, eu fico emocionado de falar dele, pra mim foi o maior DJ que eu vi na minha vida. E digo mais, todo mundo tentou copiar. O Guedes, Iraí, tentou 20 anos e não conseguiu, né? Aliás, o Iraí era um péssimo DJ do início. Um péssimo. Foi aprendendo, foi melhorando, foi trabalhando. O Gregão, velho, tinha umas casas aqui na ABC, Emerald Rio. Emerald, sim, sim, sim. Cara, você não sabia o que era o Gregão no picape 5 mil pessoas pulando domingo à tarde, entendeu? É uma coisa, só quem viu aquilo ali, viu. Eu não sei se estou conseguindo me explicar. Não, mas é isso aí que a gente quer. Porque o grego era música. O grego não era DJ, ele era música. Sim, sim. Se um tocava guitarra, eu tocava baixo ele, tocava a música. Ele era DJ. Então, essa concepção musical é que tornou ele e até hoje ele é diferenciado. Sim, sim. Eu posso, eu vou, aqui o entrevistador, é idiota mesmo, não tem problema. Eu posso te chamar de crítico musical? Ah, de certa forma, sim. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, vir os caras aqui que conheciam o Gregão sendo DJs, é chover no molhado. A sua, a sua, o seu depoimento vale muito mais do que os caras, né Anderson? Ah, porque nós estamos falando do cara que... Dança de música, dança de música, que é o fazer o baile, é o que você está falando. Fazer o baile, não é mixagem, né? Tem os DJs que pensam... Fazer o baile. Tem DJ que acha que as pessoas dançam um mixagem. Não, não, ele dança com a música, não é? O cara dança a música, não dança a mix. Exatamente, exatamente. Se você ficar fazendo gracinha no picape, não faz ninguém não, Exatamente. Você tem que ter um critério, mano. Se você sabe fazer a gracinha naquele ponto certo, que é um plus, legal. Ó, um dia, você sabe uma casa que tem aqui em Pinheiros? Ai, caramba. Que tinha ou que tenha? Eu não sei se existe ainda. Mas enfim, um dia teve um lançamento lá de um lance de gravadora e eu fui lá e o gregão estava lá. Mas até porque eu não o via. Pouco antes dele, não sei se, uns meses. Sim. Daí tocou o Ertine Fai e ele falou com uma pessoa que estava do lado dele, um divulgador. Assim, estava eu, ele e um divulgador. De repente, ele virou para o divulgador do Ertine Fai. Quem lançou não tem não, não foi, não. Olha aí. Foi o maior elogio que eu recebi dele. Porque ele dava valor às músicas, você está entendendo? Sim. Eu tinha moral com ele porque eu lançava as músicas boas. e eu não estou me convidindo, não sou convencido, não. Ele dá valor para a música. Ele não falou, olha, esse cara aqui vira bem. Não, esse cara aqui lançou essa porra, essa música. Nós estamos falando de qual? Você falou, nosso programa. Hoje o Arnaldo falou assim, vamos fazer uma parada diferente, vou falar na hora aí se a gente põe as músicas aí porque acho que vai legal. Então vamos lá. Então nós temos aqui o Worth in the Fire. Pode seguir, pode seguir. After the love has gone. After the love has gone. Nossa senhora. Tem várias de gravar. Tem várias, tem várias. Vamos pôr a primeira aqui. Só para ficar bem claro, então aquela capa que eu coloquei para vocês, espera aí, coloca aí novamente, coloca aí novamente. Essa capa então realmente é o primeiro disco mix. Aqui na capa está até com o som contínuo, ou seja, imagina em 1977 um disco mixado pelo Gregão. Um disco sem intervalo. Um disco sem intervalo. Ou seja, a pessoa via, falava som contínuo, puta que... E aí, sucessos das discotecas com gravações originais. Eu vou te falar o porquê desse disco. Vamos lá. Porque já existia um produto muito importante no Brasil que vendia muito. Acho que lembra, chamado Banda do Canecão. Que era um disco de faixa contínua também. Era só música de carnaval sem intervalo. E tiveram a ideia de fazer isso com... Então pegaram a ideia do lance do carnaval. Existia. Tinha vários discos assim, né? Que era o lance do Pupurri? É, o Pupurri. Isso aí. Isso. Banda do Canecão. Existia até a data. Acho que existe ainda. Existia. Então, inclusive, um dia, se você quiser, você chama aqui para falar contigo a Mônica. A Mônica Silva, ela trabalha na Sunshine hoje. Ela foi a divulgadora do Gregão. Olha, que legal. Ela que levou o Gregão para a Sony para fazer o TV. Ela que empurrava ele para tudo quanto é lugar. e nós éramos que nem irmãos. Eu, ele e a Mônica, a gente andava junto. Que show, velho. Que show, que show. E aqueles DJs da época que vinham chegando lá, como que você via esse movimento que estava chegando? Porque você viu o pessoal chegar, você viu aí a raiz, né? Você viu o negócio aí brotando e hoje você já deu o depoimento das frutas podres. Pelo lado do rádio. Quem chegou foi o Gregão e depois quem chegou foi o Julinho Mazei. O Julinho Mazei. O Julinho Mazei. Que daí começaram a ouvir os filhotes do Julinho Mazei. de Eds e companhia. Era tudo filho do Julinho Mazei. Sim. Juninho Tonão. Tinha uma escola aqui. Verdade. Começou. Isso. E deixa eu te falar. Antigamente, rádio não tinha o Jabá que tem hoje. Então a gente... Ou seja, para você lançar essa música você não precisava depender de Jabá. E outra coisa a gente ganhava pouco. Entendi. Então tinha que se virar. Então o que eu fazia? Eu tinha uma boca no Rio que tinha os discos portados. Ah, é? Os doze. É. E você... Eu ouviu falar do cara chamado Tony Lovato? Claro. Claro. Então Tony trabalhava comigo também. Picarete igual a eu. Então a gente pegava um trem aqui porque não podia ir de avião por conta que eram muitos discos. Pagava muita grana para trazer. e tinha medo de ir de carro da polícia parar no caminho. É lógico. Não tinha nota de apurrel. de apurrel. Então a gente ia de trem eu e o Tony tomava um trem aqui à noite e a madrugada toda chegava no Rio ia lá era uma boca lá perto do porto só música importada a gente trazia quatrocentos quinhentos seiscentos discos da caranga. Ó primeiro a trazer para o Brasil Danação olha aí Danação Michael Jackson Off The Wall foi o primeiro a trazer a botar aqui a trazer eu vendi dez pera que quanto você está falando já falou em duas aqui já vai até o pé Danação é Bad Girls Danação é Bad Girls ok Michael Jackson Off The Wall sensacional sensacional e vários e vários a gente trazia e daí o que eu fazia estava na mão do gregão para ele vender porque daí ele tocava os caras vinham atrás tá entendendo Guigão Troco entendi ele era o cara de visita do bagulho boa 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 entendi saquei 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 então a gente a gente fazia contrabando de discos e onde a gente tirava um por fora a gente ia duas vezes por meio escorriu duas vezes e voltava velho um quinhentos nunca foi parado nunca foi parado carai bicho olha aí ninguém fisca ninguém fisca é verdade dá para parar os trens porra não mas nunca foi nunca nunca foi nunca foi me encargo você quer saber não boa e outra coisa tinha uma loja aqui chamada áudio aqui na Iguatemi que o Tony que era o dono da áudio depois se mudou fugiu para Miami de tanta treta que ele arrumou aqui o Tony esperava a gente na porta da Estatua e Cris para esperar os discão já vinha as caixas para ele para não dar tempo de vender para outra pessoa para não dar tempo de você vender para outra pessoa a gente já tinha um esquema com ele pagava bem então isso a gente fez por uns anos até que daí acabou porque as gravadoras já começaram a lançar antes e ninguém lançava velho quando eu toquei Bad Girls a primeira vez na cena 1 ninguém sabia quem era ninguém sabia a danação off the wall eu toquei nem os caras nem nos Estados Unidos os caras estava estourada essa música ainda entendeu vamos colocar então a danação porque o fornecedor que a gente tinha lá nos Estados Unidos o cara era rápido no gatinho sabia o que já ia acontecer o que estava acontecendo e ele já mandava para cá muito bem vamos colocar e sobre o remix especialmente porque muito se falou ah o RPM não estava aquele sucesso de venda aí o remix empurrou os caras sobre o remix especialmente você enquanto produtor o que você acha do remix foi repito aqui foi uma ideia da Mônica Silva certo que ela trabalhava na Sony na época vendeu essa ideia para a Sony vamos trabalhar com o remix já tinham alguns gringos o remix gringo e não é porque não estava vendendo não é porque era uma nova ferramenta de de divulgação de trabalho de divulgação foi isso daí muito pelo contrário o RPM não estava estourado e daí ela enfiou o gregão na Sony e o gregão passou dias e dias na telas américa junto com o Roberto Marques e o do Otec parece deixa eu falar uma bobagem aqui não fala nada vai segue aí parece que tinha o remix tinha 800 e alguma coisa edições 800 e poucos sério splice que a gente usava caramba tudo isso 400 e poucos edições porque olha veja bem ele pegou a fita de 16 canais sim e ele tinha que editar canal por canal você não cortava como hoje que você corta você vai fazer o remix você tem que cortar a guitarra um canal que é a guitarra outro canal que é o baixo outro canal que é o tom da bateria outro canal que é então era um edições maluca eu estou vendo se eu consigo aqui pegar uma foto para a galera porque assim a gente tem muita muita pessoal novo aí que acaba por não saber nem o que é o splice não entende isso não entende mas era legal a gente mostrar bom vamos ver se eu consigo aqui vamos lá acho que aqui vai dar para rolar pronto vamos lá vamos lá vamos lá peraí corta aí para a gente bom então dá para se ver aqui basicamente é o seguinte essa essa fitinha aí esse né esse durex que você está vendo aí pronto esse durex que você está vendo aí deixa eu até aumentar aqui isso é o seguinte tinha um aparelho existe um aparelho que se chama gravador de rolo então você imagina que a fita está lá a música normal mas se você quer pular daqui lá para frente você precisa cortar a fita e você precisa emendar então esse era o processo de se fazer aí tem uma foto aqui vamos cortar aí para a gente colocar aqui para quem nunca viu pelo amor de Deus tem aqui no museu mas para quem nunca viu está aí um gravador de rolo então só para entender onde realmente as paradas eram feitas e aí o que o Arnold está dizendo aqui é que tinha 800 cortes na parada é você imagina então uma fita uma música de 8 minutos uma música assim pouco tempo uma música normal cheia de fitas de splice porque fazia a parte do remix que sensacional é e em rádio a gente trabalhava assim também né tudo em rádio era no corte da do splice você trouxe aqui o Cadico por exemplo já vim já veio o Cadico sabe o o papojeirinho que você falou que vai trazer sim era rapidinho os caras né era rapidinho não sei quem veio aqui você lembra antes quem veio aqui que falou que quando o Mense chegou lá com os tocadiscos no estúdio os caras olharam e falaram que porra é essa meu que que é isso aí acho que foi o Silvio Miller foi o Silvio Miller foi o Silvio Miller que eles foram conquistando espaço devagarinho e um dia chegaram com um par de técnicos dentro do estúdio aí o técnico pô que que é isso aí ah o Silvio meu amigo também eu falo com ele no facebook toda hora é e é um bom DJ é uma linha diferente do grego sim musicalmente muito diferente sim a Pua FM foi uma época boa também agora só pra por favor os Estados Unidos começaram não com o Temmig começaram com os extended antes do remix eles inventaram as versões os 12 a versão estendida da música onde eles editavam o playback sem voz e ficavam um tempão ali no clima dos baixos teclados tal né o remix veio depois porque o remix é uma outra pegada diferente do extended bom vamos colocar aqui mais uma música que você quer dizer aqui é o álbum né off the wall certo e aí vai ter música pra caramba aí nesse álbum tem uma meia dúvida pelo amor de Deus é um álbum que se a gente deixar aqui dá pra rolar de boa que já faz o programa inteiro então vamos lá então recapitulando então os Estados Unidos tinham as versões extended aqueles grupos black tipo press construxa e tal não vieram com o remix vieram com as versões longas que virou uma moda porque a boate era ótima porque você tocava ali era 15 minutos DJ no banheiro entendeu enquanto tava tocando era legal e o povo gostava depois é que começaram os remixes depois que começaram os remixes boa e aqui o remix não tem outro precursor né não realmente foi foi o grego foi a turma o grego ali o bicho foi pegando foi o grego porque tinha na época conheci o moleque e era bom fazendo fazendo você vai até estranhar mas o cara e parou por aí ele mudou de área virou produtor que era o Rick Bonadio sério? é ele caramba essa é nova ele virava legal ele foi meu aluno você pega a entrevista dele na Rolling Stone ele fala que eu sou o ídolo dele que legal eu ensinei ele ele é um cara que tinha jeito ele gostava ele ele gravou o primeiro rap caramba o primeiro rap foi ele que gravou eu vou falar vou fazer polêmica aqui porque não aconteceu o o o o Jair o Jair falou que fez sabe quem veio aqui que falou que fez também? quem é Anderson? Diz Diz Tarca não não vou falar porra Mr. Sam Mr. Sam também falou que foi não sei deixa eu falar calma aí vamos fazer um quebrar o toque o Jair Rodrigues não fez rap ele falou uma música deixa que diga porque não tinha essa ideia do rap sim claro é que era um jeito diferente que se tornou depois um rap sim essa foi a opinião do Mr. Sam vou gravar um rap exatamente boa boa então já caiu um beleza essa puta mentirosa ele fala só merda ele mexe o saco é é porra o cara me fez passar vergonha na vida e foi comigo pra Paris que eu lancei um grupo lá banda carrapicha bate forte o tabu de 6 milhões de singles 6 milhões na volta ele tava lá eu trouxe ele pra cá o cara bebeu vomitou no orcião todinho o piloto queria prender ele eu falava eu nem conheço ele vem aqui falar que ele gravou o primeiro rap tá louco o Rick não o Rick falou vou gravar um rap quando ninguém falava em rap ele foi lá e mandou ver é legal legal o disco dele é RGE então isso é o que eu sei pode ser que tenha outros sim mas do que eu tô sabendo aí então vamos lá agora bom falamos do gregão saudoso gregão falamos aqui já do Rick Bonadio que essa foi nova pra gente essa foi nova essa informação é novíssima esse segurança aqui é o cara que faz a pauta desse programa você vê né vamos falar pra um cego fazer a pauta resultado não tem pauta então deixa a gente na pauta em braile ele não sabe ler e você quando que você entrou na música qual foi o seu rolê o que que aconteceu pra você cair pra dentro da música ó se eu começar a falar aqui eu vou falar nome de coisas de pessoas ninguém nunca ouviu falar não mas enfim eu comecei tocando com 17 anos de idade eu tocava com uma cantora chamada Decalave legal é que era uma cantora alternativa e a primeira música que eu fiz foi uma música chamada Guerra que se tornou emblemática no mundo alternativo porque ela foi trilha de um filme do Zé do Cachão chamado Despertar da Besta tem isso aqui não? será que tem? tem? será que a gente acha YouTube? no YouTube tem será que tem? põe aí o Despertar da Besta o Despertar da Besta espera aí é que com esse nome vai aparecer um montão de coisa aqui pera aí o Despertar da Besta põe Guerra é o nome da música Guerra vamos lá porque esse filme ele se tornou cult e ganhou prêmios do mundo inteiro e essa música foi trilha sonora do filme tá deixa eu só ficar aqui aqui tá o Ritual dos Sádicos o Despertar da Besta 1970 Zé do Cachão é isso aí mesmo? não mas não tô falando do filme tô falando da música do filme da música então você põe Guerra o nome da música certo então vamos lá Guerra e o nome da música De Calaf De Calaf De Calaf K-A-L-A-F-E Calaf pronto e põe Despertar da Besta aí agora vamos ver se a gente acha que ele não acha só a música é pra ele tentar cruzar as informações é aqui tá trecho do filme aqui tá José Morica Marins não sei o que Guerra trecho do filme Ritual dos Sádicos Ritual dos Sádicos Ritual dos Sádicos Escritório Moisés papapá e aqui não vai ter o trecho da música ah velho então não sei é mas enfim comecei aí sim boa boa daí depois fui tocar tocava com Ronifon com um monte de de artistas da época e eu era chamado pra gravar como músico me chamavam como guitarrista pra gravar e um dia um produtor que é o Manuel Barembe falou assim pra mim velho você quer vir ser meu assistente foi o topo eu larguei mão de tocar ou seja era um estúdio é eu gravava em vários estúdios legal esse produtor especificamente que na minha opinião foi o maior produtor musical do Brasil de todos os tempos é o cara que lançou Chico Gal Elisa Itânia falou pra mim quer ser meu assistente eu gravava com ele sim e eu topei daí larguei mão de tocar e e logo depois eu comecei cara é o seguinte eu entrei pra trabalhar com ele quando a Gal Costa gravou a música London London que o Caetano Veloso tava exilado na Inglaterra e é um dia emblemático na minha vida e daí um dia ele ia produzir um artista novo e um dia antes dele produzir ele brigou com o artista saíram na mão ele e o artista sério daí ele falou não vou fazer isso esse filho da puta faz você e eu fui é o Tim Maia o Tim Mavel putz então vamos ver foi o primeiro disco que eu produzi porque eles brigaram deixa eu ver se eu não tô colocando mais de uma música aqui porque eu comecei a apertar um montão de coisa aqui hoje quem tá na operação aqui sou eu pronto segura essa porra aí aí então então explica aí pra gente quem saiu na mão com quem? o Manuel Barimbinho e o Tim Maia o Tim Maia exato mas aí era mais o Tim Maia que gostava de fazer umas balanças eu era o Tim Maia não era ninguém naquela época ah não? não ele era um iluso desconhecido ah porra eu tava achando que o cara não colocou o grave não colocou o agudo não não me dá o grave me dá o agudo cadê o retorno daí daí eu fui pro estúdio com ele gravamos Primavera então peraí eu sou zoado essa é a primeira música do Tim Maia? primeira música do Tim Maia? essa é a primeira música ele gravou antes o nosso inglês Disar the Song mas que não fala são condicionados tá daí eu gravei essa música show daí a nossa gravadora que era a Philips tinha uma convenção eu levei a música pra convenção pra apresentar pro povo boa todo mundo falou assim que merda todo mundo inclusive um cara que lança livro sobre o Tim Maia falou assim ele era produtor a gravadora que tem Caetano Veloso não pode ter esse cara daí o senhor André Midani que era o presidente achou engraçada essa reação contrária sim falou ó acredita eu falei acredito e lançamos daí eu botei pra tocar numa época na Rádio Difusora que era uma rádio importante aqui importante já existia chamar? não ainda não Caio Angadinha era o diretor tá e ele tocando a música ele gostou da música claro passou um mês nada dois meses ele tocando quando ele entrar no terceiro mês ele me chamou e falou Arnaldo eu vou tirar velho eu pedi da música tocando há dois meses aqui falei que é um pelo amor de Deus velho mais uma semana e naquela semana a música começou a ser pedida e bababá e virou o primeiro lugar no Brasil inteiro foi por pouco muito bom colocamos aqui uma mão já tem mais tem mais depois produziu o LP dele que tem Azul da Cor do Mar tem Padre Cícero tem Cristina e a sua convivência com ele no estúdio porque ele tinha brigado contra o produtor e como foi ele era simpático cara eu vou dizer uma coisa pra você até hoje eu sou criticado por várias gravadoras e por várias pessoas pela maneira com a qual eu me relaciono com os artistas eu não sou babá ovo de artista nenhum eu não fico de papinho eu não fico de amizade eu não fico de jantar na casa de ninguém eu trato o artista profissionalmente um dia um presidente de uma gravadora falou você é padrasto dos artistas eu não sou sabe o que é é que o artista é o primeiro cara a puxar o teu saco e a hora que for pra te foder ele é o primeiro a te foder porque o que o artista fala não vale nem o que está escrito nem o que ele fala então o artista acha que o produtor é empregado dele acha que o produtor está contra ele não é e eu tenho várias experiências de neguinho que porra você é o maior porra você é o maior e por trás creio então é assim o artista lá e eu aqui eu empresto a minha experiência pra ele e ele empresta o talento dele pra mim e pagou um pagou o outro acabou acabou então a minha relação com o Tim Maia sempre foi boa porque eu nunca dei trela pra ele ele pode estar morto o caralho todo mundo falar mas ele era um cara escroto e é isso aí mesmo tanto que não ajudou o Cassiano e prejudicou o Cassiano e não deixou o Cassiano crescer na vida Cassiano que é autor dos maiores hits dele deve a carreira a ele Cassiano estava no estúdio quando nós gravamos e ele foi pro primeiro e ele falou se trabalhar o Cassiano então é assim o artista está lá e eu aqui está tudo certo eu faço o meu e ele faz o dele isso foi com o Tim Maia e até hoje com todo mundo meu amigo é ele o Cidão que está aqui é você é o Gregão é não sei quem o cara que não dá no trampo você é amigo de artista você está louco eu tenho mais o que fazer na vida exatamente um grande abraço aqui para o nosso querido Ricardo Sarmiento que salve Sacomani profissional sensacional sabe a reação relação mais adequada artista é produtor da melhor maneira é isso aí aliás quem tiver pergunta pode fazer pergunta aqui sabe que o programa aqui não tem pauta porque o apresentador é idiota e o que for colocar aqui esse karma aqui para a gente segurar que é o Anderson Farias o segurança do programa então você tem perguntas inteligentes faça porque esse programa precisa disso né inteligente aqui já tem o só uma entrevista fala assim pelo amor de Deus então nós temos aqui o Tim Maia a primeira música que não sabia que legal Primavera e tal e aí produziu e aí e os caras que falavam lá que o negócio era certo e tal aí hoje está publicando um livro aí dizendo que o Tim Maia é o maior velho essa é a vida daí eu era porque antigamente não é como hoje que você um produtor alguém te contratava para produzir um disco eu era empregador da gravadora entendi eu recebi um salário no final do mês entendi entrava um artista saia outro começava outro depois peguei os mutantes para valer pegou mutantes peguei mutantes daí inclusive se você pegar um livro do Carlos Calado que conta a história dos mutantes você vai ler lá em depoimento da Rita Lee que ela fala que eu que tirei ela do grupo eu que fiz ela ir para a carreira de foco e fiz mesmo é verdade isso é mas é óbvio aqueles dois outros parceiros dela só queriam fuder ela velho tinha um filme dela eu falei peraí o que você está fazendo aí com esses caras velho o do Arnaldo Batiste vai tratar da tua vida velho eles não querem que você cresça eles querem você é a estrela do grupo e eles querem te podar ou seja você falou isso depois que tinha produzido esse disco eu já tinha feito os mutantes mas uma guerra no estúdio se eu falava com a Rita mais dois minutos a mais do que eu falava com o outro o outro já ia reclamar com o diretor você está brincando é meio coisa de viada já tinha mimimi já tinha mimimi na época vocês não sabiam daí um dia eu falei para a Rita eu falei Rita ó já deu amiga sai fora e ela saiu ela disse monta isso no livro daí fiz um disco com ela deixa eu falar um dia uma pesquisa séria de música de um instituto aí fez uma pesquisa sobre os dez discos mais importantes da história da música brasileira os dez mais importantes de toda a música brasileira sim um deles do Tim Maia sim esse que eu produzi certo o segundo dos mudantes tanto bem desligado ok e o terceiro da Rita ali atrás do porto que eu também fiz ou seja dos dez mais importantes eu tenho três você está em conta três caramba estou doando mas enfim mas isso aconteceu show de bola 30% do mercado brasileiro dessa estatística dessa importância então daí foi daí segui produzindo daí comecei a trabalhar com o Fábio Junior que eu trabalhei mais de dez anos com ele foi indo foi indo até que um dia daí eu me enchi o saco um pouco de gravadora eu eu trabalhei em rádio e na rádio eu percebi uma coisa triste que eu estava fazendo um disco para mim e para os meus amigos isso que eu não era quando eu comecei na Antena 1 porque o rádio hoje está mais triste ainda não estou falando hoje o início do Gregão quando foi ele começou a tocar em 73 segundo o Consta não vamos falar vamos falar estava em 79 80 é isso daí eu falei velho eu estou fazendo essas coisas aqui só quem gosta é meus amigos minha família eu fui para a rádio e vi que o mundo é outro na rádio eu atendia telefonema no rádio às vezes eu tirava eu era diretor da rádio mas eu atendia que eu falava eu vou atender e eu via uma coisa absurda que as pessoas ligam para a rádio para pedir uma música que elas têm em casa não é para ouvir é ela fala vai toca para mim sei lá o Alexandre só para contrariar você gosta dessa música nossa eu gosto eu ouço todo dia aqui em casa mas tu está ligando para ouvir é que eu quero ouvir essa música então eu percebi que na rádio diferente da televisão a televisão você liga para saber qual notícia o Jornal Nacional vai dar o que será que vai acontecer na novela na rádio não na rádio o povão ouve para ouvir aquela música que ele sabe cantar para ouvir aquela música que ele já conhece por isso a extrema dificuldade que existe em rádio em você lançar coisas novas porque tem que é uma arte você tem que colocar você tem que mudar a tua rádio de forma que o público não perceba entenda entendi que ele não sinta trabalhei em rádio na cena 1 o mundo foi muito vitorioso foi o Jovem Pan 2 muito vitorioso fomos em primeiro lugar muitos anos caramba foi o Band FM arrasei lá daí não ganhava dinheiro ganhava um salário os donos tudo ficando rico e eu não ganhava nada daí então voltei abri o meu escritório de venda de show e voltei para a produção e daí velho daí lancei tiririca mamonas assassinas foi eu que levotei desses caras que você quiser fala que eu toco aqui na hora ó os mamonas mamonas né se você pegar o livro dos mamonas o livro oficial a primeira frase do livro é sacomânio onde você está me levando e eu que levei o pessoal da EMAI para contratar o Rick me ligou pô vieram uns caras aqui e tal aí eu agilizei acelamos o contrato deles que legal daí acabou os caras morreram bom mamonas assassinas colocar aqui pode ser qualquer homem então qualquer homem só tem um disco eu lembro eu lembro eu lembro qualquer uma eu lembro que posso estar enganado mas a primeira vez que eu vi esses malucos aqui foi no Jô Soares e aí tocou lá o Roda Roda Vira lá a Cedas Correia e eu falei a partir dali foi um negócio muito foda então eu vou te contar uma história que eu só contei uma vez para a revista para o jornal Folha de São Paulo é isso aí caralho vai sacomando então vamos daí velho é assim eu assinei eles assinaram o contrato com a EMAI boa e eu ganhei dois mil e quentos reais que era a produção dois pau e meio porra sério mesmo e eu tinha uma nota fiscal eu tinha uma nota fiscal da minha empresa vamos fazer uma vaquinha aí peraí produção musical e artística do LP Mamona essa filha daí um dia eu estou no Guarujá e começou a febre Mamona e eu vi os carros passando na porta do meu apartamento só o Mamona outro dia eu liguei para a gravadora lá o João Augusto meu brother eu levei o Mamona falei João como amigo eu estou viúvo dessa história porque é um puta do sucesso eu ganhei dois pontos e quinhentos está chegando o Natal você podia dar uma ajuda conversa com alguém o cara me deu essa porra aqui o cara trouxe o cara falou assim você está me impressionando falei eu não estou impressionando eu estou conversando eu tenho liberdade para falar isso não você está me impressionando daí eu falei assim velho não me entenda mal mas eu estou me sentindo mal com isso eu ganhei dois mil e quinhentos reais e o Rick Bonadio está ficando rico e sua gravadora está ficando rica e fui eu que levei essa porra para aí velho vou derrubar o avião desses caras porra qual é a sua ele falou pá você está me extorquindo a gravadora e bá 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 eu falei deixa quieta o que o cara fez bateu no bolo o cara proibiu uma entrada na E-Mog você está brincando tinha um bilhete na E-Mog de São Paulo e do Rio se o senhor Arnaldo sabe como ele chega aqui ele é proibido entrar eu fiquei nervoso com ele você está brincando daí chamei um advogado o doutor Costa Neto que hoje é um desembargador do CIS ele era um advogado de artista a situação é essa eu tenho direito a 2% da venda que é a lei do direito doutoral está aqui a nota fiscal ele falou porra está aqui que é mole vou entrar já na justiça sério foi pro Rio chegou lá ele foi ele foi ainda decente ele foi o advogado da E-Mog e falou assim velho eu estou com uma nota fiscal aqui eu vou entrar vou pôr no pau vou pôr no pau eles eram amigos sim 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 o cara falou pelo amor de Deus espera aí foi lá falar com o diretor da gravadora o cara falou ei manda nada se foder deixa ir pro pau o cara falou então vou pro pau sexta-feira sexta-feira à tarde ele falou Arnaldo então vou ficar o fim de semana aqui segunda-feira eu entro sim sim vou entrar com o documento no domingo os cara morrem cara e falei puta vai dar você falou agora a pouco ele vai derrubar ele me ligou ele me ligou domingo à tarde depois do acidente e falou o que você faz falei velho sabe o que você faz você joga essa merda no lixo puta e volta pra São Paulo e acabou caramba eu tenho na minha casa porque quando nós assinamos o contato do Mamona nós restauramos uma caixa de champanhe e o Dinho assim assinou a caixa da champanhe pra mim eu tenho comigo bom o que acontece passam-se anos esse diretor me ligou e falou assim te fiz justiça falei que justiça lê o livro aí que nós lançamos é que tem essa frase sacomane onde você está me levando você não fez justiça só falou a verdade você falou a verdade e não ganhou o som enfim daí ele foi agora eu quero venda do livro também daí ele foi pra Abril foi ser diretor da Abril eu trabalhei todos os discos da Abril depois ele abriu uma gravadora que é a Deck Disque que hoje faz de nível e trabalho com ele até hoje voltamos a ficar amigos mas essa foi a história dos mamonas e que enfim lanci os mamonas depois lanci o Tini se fodeu tomou dois pão e meio carai daí o Rick foi tão filha da puta e aí e o Rick daí eu falei pro Rick velho faz o seguinte dá duas datas pra mim aí duas datinhas porra tá tudo certo lógico velho o Rick 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 daí eu fui falar com os mamonas chamei o Júlio que era um deles que era o cara meio que comandava mamonas falei Júlio olha o seguinte vou entrar no pau ele falou pode botar o meu nome aí de testemunha pode chamar a banda toda de testemunha inclusive o meu advogado já tava botando ele de testemunha sim corta aí só pra daí ó todo mundo quem não conhece né possível daí aconteceu isso velho coisas que acontecem né daí até que depois eu caí no samba velho no samba ah daí foi no samba daí comecei com os travessos mas então a partir daqui mamonas quer dizer a partir dessa é daí fui mamonas tiririca manda carrapeixo eu fiz um CD do Pânico Histórico pra Parasocas um CD de piada é mesmo tem um CD? e um monte de música são várias você conhece tem versão de pô tem o GTM que é foda o GTM macacaralho é minha ele fica viame viame trocando uma ideia com a francesa é muito engraçado é então e no tiririca você se fodeu também ou não? não não tiririca foguei fiquei rico aí ficou bom foi foda que era o o Florentina é o Florentina mas e aí como é que foi essa produção quando chegou lá o tiririca não sócio meu foi 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 pra Campina Grande e trouxe uma série de fitas cassetes pra mim que vende sim 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 eu ouço tudo que me manda daí eu ouvi nossa Florentina Florentina eu falei que porra que é isso aí daí peguei um cara que trabalhava comigo chamado Paulinho e falei olha você vai lá e vai buscar esse cara eu não sei onde você vai achar ele mas acha esse cara e traz ele dois dias depois ele chegou com o tiririca você tá brincando é mesmo e aí o tiririca eu vendi pra Sony eu contatei ele a Sony contatei ele por telefone eu liguei pro Roberto Augusto que era o presidente da Sony que tava em Paraty de férias puta que parada ele atendeu e falou e aí falei ouve aqui Florentina Florentina e falou contrata pá acabou caralho velho é olha aí Anderson e você não canta porra nenhuma e você acha que eu vou cantar perto dele ele vai me gongar não velho mas sabe o que que é outro dia eu falei no Ratinho lá na semana que eu participe porque ele ficou me zoando por causa do tiririca velho o louco é que quem leva o tiririca a sério sim aquilo é uma piada não pode falar que é música os caras falam ah tem tua música é ruim ah você fez tiririca e daí é uma piada Florentina não é uma música velho é uma zoeira né é uma brincadeira e as pessoas levam a sério comparam com uma música entendeu é vai comparar com uma música e daí gravei com ele coisas históricas gravei o Índia não sei se você já ouviu Índia sem os cabelos não Índia sem os cabelos fora e tem várias ele é corno mas é meu amigo a produção minha também daí fui daí fiz esse negócio aí da banda Carrapicho que foi um sucesso daí caí no samba daí fiz todo mundo Travesso, Sorrito, Maroto Vavá, Netinho de Paula tudo quanto é a extensão eu já produzi Jeito Moleque todo mundo tem um aqui que a gente passou batida aliás você já falou mas eu acabei num rolando aqui você falou que fez o Fábio Júnior também antes né fiz eu trabalhei bastante com o Fábio Júnior bastante com ele o Fábio Júnior fiz inclusive é testemunho porque estava comigo ele começou com a gente ali ele não cantava ele tinha um trio eu gravei o trio dele ele e os dois irmãos pois ele acabou indo sozinho e a parte inglesa que ele cantou em inglês não essa parte que eu tenho nojo isso daí falei para ele eu tenho vergonha dizer no Brasil que fizeram isso entendeu conta aí para a gente essa história tinha esse lance mesmo dos caras terem que fazer inglês para poder ter mais valor aqui como que era é picaretagem é picaretagem não é papo os caras que não dão uma raipada no negócio não é os caras estavam meio quebrados e arranjaram um jeito de ganhar dinheiro quer dizer eu não tinha nada de arte isso daí e tem algum que ficou muqueado até hoje ninguém sabe que fez não acho que não porque os caras tinham uns nomes estranhos para caramba porque a música mais foda Dave McLean é o Christian Ralf um dos deles ou não outro cara não sei teve uma puta música que é aquela o Mark Davis era o Fabio Jânio o Christian Ralf era o Christian mesmo era o Christian era o Christian mesmo o André Barbosa que tinha Light Reflect essa música que virou Thelma Não Sou Gay mas a música gringa e aí virou nada ele fez aqui no Brasil em inglês ah era aqui olha aí essa música espetacular Michael Morris Albert ah mas ele gravou daí ele já gravou nos Estados Unidos caramba mas então tinha essa sarapataiada tinha mas eu não participei disso quero deixar claro e não gosto até hoje não gosto de banda de rock que canta inglês não gosto nada disso e algum você teve essa oportunidade de ligar para o presidente da gravadora no caso do Florentino ele atendeu e falou contrata agora qual o não que você levou que depois você tipo você levou o não da gravadora e depois o cara estourou de outro lugar mamonas eu levei para Paradox o Silvio Arnaldo falou assim para mim 30 minutos de música e ele falou velho não tenho tempo para perder então tá bom fui embora mandei para a Sol e o Josh Davidson achei muito ruim acontece é normal um clube contata o jogador sim às vezes também vai bem outro clube vai bem isso acontece muito é meio normal isso acontecer é meio normal isso é e vamos lá bom a gente tem um espaço curto aqui para a gente falar eu já vamos chegar na atualidade então depois você passou pelo samba pelos pagodos tal 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 hoje como você vê o cenário musical brasileiro bom então eu me refugiei um pouco e fiz talvez é chato falar da gente não pô mas é chato você não tem história o projeto mais bem sucedido em vendas dos últimos 5 anos qual é? que são as trilhas das novelas infantis do SPT Carrossel isso aí você está participando? eu sou diretor são todas minhas olha que legal o Alan ele lança uns DVDs? lançou pela build que legal filho da puta ficou rico não me deu um tostão velho caralho você só se foda o Alan vocês sabem disso daí mas para ficar duro o Alan a gente vai lá ele só chora parece que dá vergonha é foda eu vou falar Carrossel em 3 CDs sim em 2 DVDs 1 milhão e meio de cópias junta a Ivete Sangalo Luan Santana e o Roberto Carlos não vem caralho depois junta a Chiquitita mas em poucos mil em plena crise sim porra sim daí fora os downloads fora os downloads fora os downloads e mesmo com o mercado de pirataria e os cambais com tudo caramba é um fenômeno porra legal é um fenômeno lógico agora eu vou agora eu estou voltando para tirando o meu pé da creche lá das crianças um pouco se bem que eu fiz a trilha da novela cúmplices de um resgate que está no ar tem alguma música que você quer que você quer falar aqui para a gente para a gente passar fala aí meu dessa que eu fiz aí não dessas aí dessa do cúmplices de um resgate alguma Chiquititas qual que você quer tem uma música linda fala um aí eu posso falar posso falar eu então isso que eu ia falar agora eu eu não quero fazer beijo beijo eu não quero fazer propaganda desse bagulho não porque eu não gosto mas eu faço algumas ações sociais né e com crianças e quando eu toco essa porra desse beijinho aí puta que pariu você já ouviu isso eu tenho os três eu tenho o filho pequeno eu tenho os três meu o bagulho cai o bagulho cai do jeito que era cara é hit é hit esse é hit esse é hit vamos lá cadê fala carrossel e o rap do cirílio o rap do cirílio o rap é o peraí que é minha também é sua também é bem legal é bem legal é legal é peraí puta que lá não peraí essa porra desse beijinho aqui quando eu vou tocar essa porra é o modo não pejorativo não mas quando eu toco eu sei que é bingo entendeu é uma canção forte tá fazendo barulho a molecada tá fazendo aí você quer dar uma quentada pessoal peraí peraí aí quando você põe meu bicho o bicho pega é mas aí qual que é o rolê dessa inspiração vamos lá deixa eu aumentar aqui nossa praga essa mundo é inferno essa mundo corta aí eu nunca tinha visto o clipe mas aqui ó aqui você dá tipo uma de Raul Gil pega lá os netinhos e faz os rolês qual que é o rolê aqui né não eu pego os atores dando ganha os atores estão escolhidos a dedo já com teste de canto tudo caramba tem que ser completo essa menina é um gêniozinho é né então daí eu fiquei eu tô há quatro anos e produziu o CD dela e produziu o CD dela e produziu o CD dela não tem marketing não tem nada ou ela gosta ou ela não gosta boa boa e agora tô retomando o fôlego pra dar uma cartada final na minha vida aí como cartada final eu acho não assim eu quero me dedicar ao rap pra valer agora ao rap sério eu acho que o rap é o futuro da música no Brasil pô que legal eu acho que uma coisa meio você tá sendo influenciado pra caramba lá pelo Luciano todo domingo não negócio meio Nick Minatti eu acho que eu acho que é por aí eu acho que o funk vai acabar e vai ficar o rap sim é sabe o que eu vou te explicar a gente tá usando uma calçadinha aqui porque um dia o Jimmy Hendrix tocou uma guitarra e inventou o rock and roll sim ok o rock and roll foi uma música que mudou não só a música mudou o mundo mudou os costumes mudou tudo de repente o rock virou pra musiquinha de amor hoje o que tem no Brasil é bandinha que o cara tem cabelo de roqueiro instrumento de roqueiro piercing de roqueiro mas na hora do som é meu bem não sei o que eu não suporto essas bandinhas eu não suporto essas coisas aí de patofu e e você não gosta dessa Marcelo eu acho muito ruim muito 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 ruim não ter atitude entendi qual que é rap do Cirilo como que é só pra ouvir peraí 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 tá o que acontece o rock deu mole o rap e o funk pegaram pra eles a contestação pegaram pra eles o discurso entendi vacilou amigão sempre teve sempre teve mas não como eu acho por exemplo uma artista brasileira o Mano Brown ele isso é foda isso é melhor que qualquer miném qualquer gringo quero trazer ele aqui porra esse vai ser foda esse vai nossa senhora esse é o meu ídolo eu trouxe o KLJ que é parceirão também é sua mas peraí vamos pegar uma outra aqui que aí você tinha feito o Sampa Crew nos anos 90 fiz eu não tenho o Sampa Crew todos todos eu fiz o disco lá você sabe quem ligou aqui esse disco como que é o nome do 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 ligou aqui que quer produzir aí que quer comprar uma MPC ligou aqui falei porra você tá no lugar aí falei pra ele que trabalhei na Metropolitana na época do Armando Martins e que toquei Sampa Crew pra caralho eu que lancei ele fizemos muitos sucessos velho o Sampa Crew vou te contar como é que é o bagulho essa gravação tá boa essa é do canal da Building até hoje o Sampa Crew é assim outro dia num show de uma rádio que é o Daniel 3 dias antes ele cancelou que teve o problema o cara da rádio fala assim velho pôs o Sampa Crew foi lá ninguém nem sente falta o Daniel que legal você leva ele pra periferia e não acaba nunca e quem tenta imitar eles não dá certo então eles tem uma mágica com a periferia de São Paulo no Brasil não mas com a periferia de São Paulo eles fazem parte da vida muito bom então muito me honra ter lançado o Sampa Crew lógico 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 cara sensacional mas vamos falar de mais caras que você lançou peraí vou puxar o saco pro meu lado agora nessa música aí seu Arnaldo tem uns timbres uns timbres de voz do meu camarada cego lá que é o Edu Camargo então é deixa eu te falar o arranja dele e o Edu Camargo ah o arranja do Edu Camargo e o Edu Camargo é a minha grife musical na novela ele deu a característica ele fez 90% do arranjo e faz até hoje eu e ele estabelecemos um padrão sonoro pra televisão e um padrão sonoro de mensagem que legal ele canta nesse coro é e eu só trabalho com o Edu você vai sempre vai ouvir o Edu nas minhas coisas e tem solo dele também com a TES Nascimento é minha filha tem música que ele canta com ela é bom Bannis pra quem não sabe de quem a gente tá falando no House Boulevard aquele projeto de dance de 2006 ok o Everybody's Groovy a voz masculina era do Eduardo olha que legal que trabalhou com o Gino que trabalhou com o Will na Rain aliás conheci ele lá com o Gino é então pra quem é da eletrônica o Eduardo é a voz masculina do House Boulevard de 2006 ó é o Edu participou do The Voice também do ano passado ele é um gênio eu sou muito feliz de trabalhar com ele aliás eu me cerco bem velho eu não sou trouxa eu comecei a minha vida com o Gregão você acha que eu vou vacilar na vida? jamais muito bem essa foi boa essa foi boa eu vou contar a história do Gregão conta vai tchau tchau enquanto isso eu vou colocar aqui a trilha daquele disco engraçado por favor eu morava no Butantã e o Gregão e o Greguinho trabalhavam na Band na época e eles gostavam da minha mulher e um dia minha mulher foi num supermercado chamado Recanto da Economia que é Caminho da Band é lá embaixo e ela parou o carro e um cara parou atrás do carro afogado o cara ela saindo ela tava incluindo pra minha filha pequena ela saindo do carro e falou tira o carro foi embora o cara falou tira nada vai ficar tá pera aí já vou tava o Gregão e o Greguinho tomando um café na padaria e viram assim velho eu vou te contar eles pegaram o carro do cara e colocaram no meio da rua com a mão e levaram a chave embora juro por Deus foi muito louco ah é você tá zoando os dois eram fusca pegaram o fusca do cara colocaram na mão no meio da rua e levaram a chave embora então é muito engraçado então então voltando ao assunto do Camargo é muita gente boa tem no Brasil né eu queria que você falasse de mais caras que você produziu porque muita gente não tem ideia pessoas que você gostou de trabalhar ah não precisa nem tocar vamos lá eu gosto é eu eu sabe o que eu fui trabalhar com samba que eu gosto de samba eu curto muito velho eu adoro o Belo já gravou várias coisas minha eu adoro o Sorriso Maroto eu adoro o mais louco que o cara seja o Netinho Paulo eu adoro ele eu gosto dessa coisa meio maloqueira porque é verdadeiro eu lancei o Jeito Moleque que é um grupo aí que todo mundo gosta sim é então eu eu gosto de samba o que me faz feliz é ir pro estúdio gravar samba que legal o resto eu faço bem mas você fala pra mim bom acorda de manhã e fala vou gravar quando eu vou gravar é uma coisa que eu gosto entendi entendi me faz bem pra alma muito bem e bom mas você trabalhou com vários artigos eu trabalhei com o Luiz Miguel né velho eu trabalhei com o Luiz Miguel e gravei num estúdio três estúdios no mesmo local três estúdios certo num estúdio tava eu com o Luiz Miguel no outro estúdio tava o Phil Collins e no outro tava o Michael Jackson só isso mas nada chato né que chato mas nada putz sendo que a área de refeição era comum nossa que bacana eu não vi o Marco ele eu fiquei uma semana lá ele foi duas, três vezes tá lá eu não vi mas o Phil Collins vi de neto que da hora o cara só no telefone vendo o preço das ações ah era? vixe patroa curtinha sério? é olha só Luiz Miguel o pai da cantor daí gravei na França num estúdio chamado Tavu com a banda Carrabeixo que eu gravava durante o dia e estive toda a noite então eu estive muito perto dos caras fodas eu conheci um cara que é amigo dele brother dele do cara que trabalhou com o Marvin Gaye por 15 anos entendeu? o cara que que fez a sexual healing caramba e o sexual healing então sempre me interessei eu gosto muito de música negra americana dos anos 70 e 80 aliás um roio no Marvin Gaye é isso deixa eu te aí existe algum artista que você porque assim pelo que eu estou percebendo e pelo que a gente sabe você fez muitos caras você pegou algum cara que já estava estourado que é isso que dá uma sequência ou seja o do Arnaldo é o cara é foda vai bombar tipo já imaginou se aparecesse para você um Marvin Gaye assim com exceção do Luiz Miguel só deram pica para eu resolver como assim? é porque o Luiz Miguel já era o cara ele quis sim sim mas as outras só pica mesmo? só a gente que está começando ou a gente que está com problemas tipo o Resolva a carreira deu uma derrubada para levantar ou a gente que está começando ninguém nunca me chamou para produzir sei lá o Roberto Carlos entendeu? isso eu me sinto um pouco injustiçado você queria perguntar se tem alguém que você não quis que você não conseguiu ou porque não deixaram ou porque qualquer coisa não existe gente que eu gostaria nunca falaram um cara que vendeu 3 milhões de discos agora vai você e faz nunca nunca vi só acontecer o cara que vendeu 3 depois caiu para 500 vai lá ou o cara que está começando eu trabalhei com muita gente que está começando eu trabalhei com vários artistas da Globo que se lançaram Maurício Matar Flório Silvino fiz todas as apresentadoras infantis menos a Xuxa produzi Angélica dois discos dela Eliana Mara Maravilha oito discos da Mara dessa louca da Mara produzi fiz a Chiquitita da versão anterior anterior fiz a música infantil fiz tudo que legal aliás encontrei o comissário de bordo que era da primeira temporada de Chiquititas ele é comissário de bordo jura? jura ele passou no SBT inclusive eu vi a reportagem cheguei no avião e falei e aí Chiquitita ah claro tem que zoar e ele falou se de onde se lembrou eu falei porra eu vi a sua entrevista cara legal então assim mancada eu nunca eu quero dizer que eu nunca tive moleza mas tem os meus amigos de rádio né que sempre me deram suporte meu amigo Emílio Surita quem é o cara que eu me eu gosto tanto dele ele gosta tanto de mim muito inteligente né é não sei se inteligente assim o cara o cara visionário né tudo bem né exato adoro o Banana também adoro o Beto Rivera e adoro o Sidinho da Transcontinental a quem eu devo tanto aliás você você tem um problema eu parei agora você parou? é velho tava muito difícil pra mim é domingo à noite em Murgia é longe pra caralho é uma hora e meia pra ir uma hora e meia pra voltar e o lance do SBT que você faz é assim agora percebendo que você faz produção eu sou diretor musical do SBT diretor musical que legal e faço o Ratinho de segunda-feira mas sou diretor musical do SBT quando a gente fala de um diretor musical de TV nós estamos falando de todos os programas estou falando de trilhas de novelas no meu caso certo estou falando de trilhas de novelas estamos falando de temas específicos tipo fim de ano aniversário e é por aí as trilhas de abertura sinceramente eu não faço cada diretor faz o seu tá e você deve ainda mas olha mas trilha de novela é muito complicado se você trabalha comigo sabe disso você tem uma ideia em quatro anos que eu estou diretor musical eu já gravei mais de 300 músicos muito mais o que dá quase uma música dois, três dias tá então não dá muito tempo de fazer mais nada né mas você você recebe também muito material de gravadoras por essa todo dia todo dia todo dia porque os caras querem colocar música na novela velho é assim ó hoje o SBT todo mundo quer pôr música lá lógico então por exemplo o Chico Buarque a gente pede e ele libera os projetos do Tim Maia o advogado ele libera lá na hora tu tinha pedido uma música do Jorge Versilho o cara cagou na minha cabeça velho o SBT opa deixa quieto pá vai cair falei pro ele ó desculpa aí velho o Chico mandou mas quem é o Chico Buarque fofo é de você então mandei essa caramba velho tem todos esses aspectos tem esses aspectos né então por exemplo todo mundo dá música pra gente agora mas antes ninguém dava e qual que é o pior mimimi atual desse mercado é essa essa falta de de repente o problema maior é a ameaça que as concorrentes fazem aos artistas tu dá música pra SBT você não vai cantar aqui tá ah é opa caramba a vingança 2015 ainda tem isso mesmo existe isso puta que lamera não acredito existe isso algumas pessoas perguntam porque eu saí do rádio trabalhei só 10 anos e eu falei cara porque eu conheci depois que eu conheci eu não acredito existe isso então outro dia eu tava conversando com o Berto Tavares você conhecia ele o Betinho é o produtor da Anitta do Ludmilla ele é meio como o meu filho assim a gente conversa de vez em quando certo e ele falou Arnaldo eu tô preocupado porque eu tô muito dentro do estúdio ninguém sabe quem sou eu né eu falei velho quem é do ramo sabe quem é você então você fica escondido aí não dá sua cara tapa senão ninguém vai te derrubar que é o meu caso eu tô super exposto eu vou pra televisão é como diz o meu advogado pato que aparece muito toma chumbo então eu venho aqui falar as merdas que eu tô falando eu vou pra televisão falar as coisas que eu tô falando eu tô exposto eu sei que uma hora ninguém pode passar o rodo entendeu quase isso pra uma frase que eu falei então eu falei pro Betinho Betinho você fica quieto aí intocado no seu estúdio ele tá com os hits do momento é tudo dele que legal fica aí quieto quer tocar uma música dele vamos falar pode tocar a Ludmilla é hoje é dele é dele é dele a produção dele e ele tem Ludmilla e tem Anitta Ludmilla caramba se fosse no Mimimi não podia produzir porra as duas mas aí tem o Arden um jabá aí é um jabá joso então daí o Betinho falou o Arden não tô preocupado que ninguém sabe que sou eu eu faço os puta hits aí ninguém eu falei fica quieto tu tá ganhando dinheiro as coisas são tuas cala a boca ô Anderson qual que é a música da Ludmilla aí é hoje foi sem querer é hoje sem querer nós temos que ter uma pessoa aqui que manja da parada pop aí exatamente entendi aliás essa Ludmilla aí ela ficou depois qual artista na sua opinião que quando ganhou um dinheirinho entendeu qual que era o pior de todos porque todos eles eram ridículos né meu olha tô lendo aqui a foda qual que é isso na aparência essa não vai dar pela aparência mas ganhou o dinheirinho e ficou bem olha a Ludmilla do jeito que ela tá hoje bicho olha aqui você não tá vendo eu vou tirar o óculos pra ver imagina o Chimbinha pobre o Chimbinha pobre imagina o Chimbinha pobre deve ter sido um negócio trágico a Ludmilla quer dizer tá hoje né calma gente sou casado minha mulher é linda pra caramba Betinho falou velho que essa música ele falou muito sentido ele falou não ia nem botar no disco é mesmo sabe o grupo que eu fiz que deu muito certo você falou o Placa Luminosa Placa Luminosa fiz todos baladeiros gostei muito show estão regravando aí as músicas agora mas não não outro artista outro rolê e você você curte esses lances de fazer esses revivals aí pegar essas paradas então ó eu quero deixar claro o seguinte eu não sou um purista na música eu acho que a música tem que ser regravada é um jeito que tem de passar pra frente tem jeito mesmo de outro artista mesmo de outro artista eu acho assim tem ninguém que fala pô mas o cara pegou aquela música e assassinou e daí foda-se a música tem que andar pra frente essa é a minha opinião inclusive até aquelas regravações de bossa nova que o cara fazia o programa em base eu vomitava quando eu via aquilo que é muito ruim o samba aqui acabou tem o Roda Gigante mas mesmo assim eu acho legal só você gente que não conhecia é mas só você não é regravação é regravação e porque gente que não conhecia passou a conhecer alguma música é a função da regravação é a função da regravação e hoje na Nova FM ainda toca a versão do programa em base esqueça o nome dele eu tinha dois CDs do programa em base joguei fora do Roda Gigante que raiva de quem é isso Roda Moinho é o Chico com a Fernanda Poe isso é essa versão que toca ainda cara eu ia fazer uma pergunta agora pra você que era a pergunta chave do programa esqueci puta que padre então vamos falar do programa do Ídolos pra saber quanto tinha de verdade de brincadeira naquela não tinha brincadeira nunca teve eu não aceito treta eu aceito um treta então você cuida dessa parada também eu fiz durante vários anos faço até hoje mudou de nome de Ídolos virou qual é seu talento depois A ah velho eu tenho um jeitão de ser na televisão a pessoa me contata eu vou ir lá falar mal dos outros se eu for falar bem eles vão embora não tem que falar mal né mas as vezes não rola você falar mal e depois você fala ali atrás eu vou ali troco uma ideia com você porque o seu produto é bom fala ali na lata mesmo é o seguinte tem uma coisa que eu não faço na televisão é pouso não é pedir desculpa do que eu vou falar não fala é melhor eu não falar porque não o cara que fala olha desculpa mas eu vou falar um negócio ele já não convenceu então ou eu falo e assumo aquilo que eu falo ou não fala ou não falo aliás a gente não tem contato nenhum com o candidato ah é não tem é só na hora do programa ali tchau e bem se acabou os caras saem por uma porta eles saem por outra sensacional bom tem mais papos aqui esta figura vai ter que voltar porque é excepcional onde eu volto aí muito bom muito obrigado Arnaldo Sacumani por essa gentileza e estar aqui conosco fala assim meu muito obrigado vocês terem me e saber dessas histórias suas com o gregão nos deixa mais felizes ainda porque é um cara que a gente idolatra gosta muito eu não estou querendo eu não estou querendo justificar nada você não está querendo justificar e adorei aqui obrigado mas quero te dizer que na hora que eu soube que tinha um museu do grego aqui eu não quis nem saber quem era quando era eu falei eu vou porque os meus pensamentos eles já tem as minhas lembranças eles já tem as minhas saudades eles já tem eu vira e mexe ouço músicas antigas que remetem que remetem a ele então check video e agora venho por vocês também obrigado obrigado por isso e o Manny sempre está por aqui ele fica aí sempre dando umas pernadas aí quando vê uns caras ruins aqui ele chuta o mix desliga o som puxa o cabo puxa o cabo e a gente vai terminar com uma música que você vai então né vamos chamar o gregão de pai agora vamos terminar com esse querido Fábio Júnior Arnaldo muito obrigado mais uma vez satisfação muito obrigado aqui ao nosso querido foi junto né é o Sidney valeu carrossel e tudo mais e Arnaldo Sacomani o cara é espetacular e hoje Batendo Prato foi muito bacana né Anderson Farias gostei muito muitas histórias da música em geral pra gente aprender e do mês sempre é bom falar né sempre é bom falar né sempre é bom falar né não tem jeito obrigado pessoal fique com Deus até mais até a próxima edição do nosso Batendo Prato valeu ótimo qualquer coisa e aí Legenda Adriana Zanotto